Música Comissão Organizadora Ceremona de Ordenação Bispo Fon, Diocese de Balcal, Zúlio Crispim Hateten. Presidente da República, se participa e remissa a ordenação episcopal na tomada de posse da Bispo Fon, Dom Leandro Maria Alves, Nebesse Halau e Recinto, Igreja Catedral Balcal, Loranduan Luracim Ida, Furanem. Zúlio Ratua Assuntane, Rafaena Sorumalo, José Festado, Quinta Semana, Nem. E eu me agradeço a sua excelência presidente, minha disponível do Netbar, e dia 20, minha roupa balcal, até no dia 21, Belé, participa o evento, Ordenação Episcopal Bispo, Diocese de Balcal, Nenian, Dom Leandro Maria Alves, Nenian. Comissão Organizadora Mosse convida líder órgão soberano Circelo, a ter participado e a cerimônia Ordenação Bispo Fon, Diocese de Balcal, Nenian. A comissão se convida, e também, na unha, na Unha Sira, na unha, na Unha Sira, na Unha Sira, se convida, o primeiro-ministro se convida, o presidente do parlamento, o deputado Sira, membro do governo Sira, no nosso tribunal se convida, no nosso instituição, o Estado, na Unha, a comissão se convida, oficialmente. Além da unha, a comissão organizadora Mosse convida bispo Nain Rua, que se a australia, bispo Nain Ida, no padre Balum, que se a tem boa, província NTT, no Sira, Nenian B, pertence ao Diocese de Balcal, no nosso família Bode, bispo Fon Mian. Agustin da Costa, Selina Lopes, Xemén. Agustin da Costa, Selina Lopes, Xemén.